É isso que o povo gale, tem pensado, tem matéria, é aqui que eu sei brincar, mas também sem coisas sérias. No teu banho de Guimarães, sou vosso amigo, meu rebeiro, da cara de Afonso Henrique, meus amigos eram crentos. Minha irmã, tu escuta, não sou fila, não português, foi em guerra, em Guimarães, e não dá para o seu baldeiro. Toma atento, meus caragueres, toma atento, meus caragueres, e a treta continua, estás aqui à minha beira. A ira me mal recua, eu não sei nada da vida deles, não quero saber da tua. Então se é para terminar, pulas que esse não espalho, tendes que me perdoar, me cascar-te aqui no baralho. Pela parte que te toca, vais chamar-me ao caralho. O pai de São Paulo é bem, o pai de São Paulo é de Porto O pai de São Paulo é de Porto, mas quer ir a baixar duas quadras. A volta de Abaúres, o lado da Igreja, o lado da Igreja, o lado da Igreja. E o mil e cento e quarenta e três, e o cento e quarenta e três. Para quem tiver ou a memória, mas sei que para muitos não adianta, vi para aqui falar a história. Agora com as peitas e a velha, nem é verdade nem mentira, não adianta dizer nada, que é igual de ninguém perdida. Ainda aí estás bem boa, eu não vejo como eu sou um malandro, e gosto de brincar contigo, e a brincar com a mão apertando, e também gosto das velhas, muitas boas, do esse encontro. E o mil e o Jorge vai andando, e o mil e o Jorge vai andando, e olha que é que me escutei. E o mil e o Jorge vai andando, e olha que é que me escutei, e olha que é que me escutei. E o mil e o Jorge vai andando, e olha que é que me escutei, e olha que é que me escutei. E o mil e o Jorge vai andando, e olha que é que me escutei, e olha que é que me escutei, e olha que é que me escutei. E o mil e o Jorge vai andando, e olha que é que me escutei, e olha que é que me escutei. Comigo não, porque eu não te escutei, e olha que é que me escutei, e olha que é que me escutei, e olha que é que me escutei. Atenção, estás aqui à vida meira e tu tens perdão Sabes o que me parece, os cabalos na participação Os cabalos te tiram a colchão, já te tiram a colchão Eu sou sua mãe, eu não trina, se ela fosse cabal, eu não precisava Atenção, estás aqui à vida meira e tu tens perdão Os cabalos te tiram a colchão, já te tiram a colchão E agora eu vou de novo, a luta meira pra calar Luta vai trevoar, luta vai trevoar, cada um na sua vez Boa tarde para vocês todos, sou cidadão português E eu lhe dei umas pautas, pós-arco de Valdemir Pós-arco de Valdemir, pós-arco de Valdemir Vim cumprir o meu papel e outra salva de pautas Vim cumprir o meu papel e outra salva de pautas